Bom dia, COP! E como ficou o mercado financeiro brasileiro na primeira semana depois das eleições presidenciais, onde Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil? O mercado funcionou quase que ao contrário do mercado internacional, porque na quarta-feira nós tivemos a decisão de política monetária nos Estados Unidos e o Banco Central americano elevou novamente a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. A taxa de juros agora, na maior economia do mundo, está no intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. E depois do anúncio da elevação da taxa, Jeremy Powell, o presidente do Banco Central, disse com todas as letras que a taxa ainda tem que subir muito mais. E aqui no Brasil nós tivemos, ao contrário do resto do mundo, bolsa em alta e dólar em queda. Isso porque entrou um fluxo muito forte de dólares tanto para a Bolsa brasileira quanto para operações de renda fixa. O Banco Central brasileiro manteve a Selic em 13,75% ao ano e como a inflação está em queda, a taxa real de juros no Brasil vai subindo e vai deixando o país muito atrativo para o investimento em renda fixa. E por falar nisso, nessa semana, o fato principal, aliás, os dois principais eventos da semana acontecerão na quinta-feira, quando será divulgada a inflação no Brasil, medida pelo IPCA, e o índice de inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI. A expectativa é que a inflação daqui fique em 0,4%, 0,45% no mês de outubro e a inflação anualizada caia de 7,17% para 6,35% ao ano. Nos Estados Unidos, a inflação de 8,2%, a expectativa é que ela caia um pouquinho e venha para casa dos 8%. Qualquer número diferente disso aí nos Estados Unidos pode provocar de novo um rebuliço no mercado pelo lado do pessimismo em função de mais necessidade de elevação de juros na maior economia do mundo. E por falar em economias, vamos falar da China, que na sexta-feira ela decidiu flexibilizar a política de tolerância zero ao Covid. Isso trouxe ânimos para as bolsas de valores, para as commodities. Petróleo subiu, minério subiu e as bolsas, na sexta-feira, fecharam em alta. Mas no acumulado da semana, apenas a bolsa brasileira brilhou. A carteira Lula, como o mercado vem chamando, as ações mais ligadas ao consumo de massa foram as principais responsáveis pela alta da bolsa através do Ibovespa, o principal indicador de desempenho. Subiram as empresas ligadas a turismo, companhias aéreas, varejistas, incorporadoras por causa da volta do Minha Casa Minha Vida e empresas de educação também por causa da volta do Fies. Mas na outra ponta, houve a penalização da possibilidade do uso político das estatais no governo Lula. As ações da Petrobras caíram cerca de 13% na semana que passou. Legenda Adriana Zanotto